Nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral e hoje eu quero falar do novo modelo de identidade. Ele vai unificar todas as numerações, ou seja, antes a pessoa poderia ter várias identidades em cada estado e agora a numeração da carteira de identidade passa a ser o número do CPF. Olha aqui, no modelinho apresentado. Certo? Uma coisa importante, é importante dizer que essa lei vai entrar em vigor em março agora, no dia 1º de março de 2022 e os institutos de identificação têm até março de 2023 para se adequar. Beleza? Conforme eu falei para vocês, a numeração será única e a autenticidade poderá ser checada inclusive por QR Code. Ou seja, apenas o CPF será considerado para a feita de numeração dessa identidade. Beleza? Na prática, como eu expliquei para vocês, atualmente é possível ter 27 números de RG no Brasil. 26 dos 26 estados mais o DF. Outra coisa interessante é que esse documento terá um código MRX, o Machine Readable Zone, o mesmo que consta nos passaportes, tá? Só que esse RG só vai ser poder utilizado nas viagens para o Mercosul, para outros países não, fora do Mercosul, beleza? A Secretaria de Segurança Pública até 3 de março de 2023 e essa data limite para que os órgãos estabeleçam esquema de fornecimento do novo documento, certo? O RG atual, atenção, poderá continuar a ser utilizado e valerá, é claro, por 10 até 10 anos para a população, até 60 anos. Para quem tem mais de 60 anos, o documento ainda será aceito por prazo indeterminado. Então, se você já tem 60 anos, não precisa trocar o documento. Mas, vai continuar valendo por 10 anos até a população completar 60 anos. Completou 60 anos, você vai ter que tirar o novo documento, beleza? O governo federal, com essa unificação, ele visa simplificar a visa do cidadão e garantir mais segurança e coibir as fraudes que estavam ocorrendo nas identidades, tá? É importante dizer que o novo RG não substitui nenhum tipo de documento que está em vigor, apenas a própria identidade atual. Ou seja, a Carteira Nacional de Habilitação, por exemplo, ainda será necessária. Nessa unificação aqui, ó, não será considerada a Carteira de Habilitação que ainda ficará de fora, tá? Mas, aqui nesse documento, conforme a gente pode ver aqui, ó, já vai ser, não vai ter mais aquela numeração do RG. O RG vai ser o CPF, beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Vamos aguardar os próximos passos para esse novo documento aí, que agora é pra valer.